Boa tarde. Fala Felipe Bueno. Tudo bem Samuel? Tudo certo. Ou mais ou menos. Não, não, não tem muita confiança nessa resposta. Conta pra gente do dia depois do desligamento de jogadores no Grêmio. Pois é Samuel, primeiro eu preciso dizer aqui, todos que estão aparecendo aí na tela são jogadores que foram afastados, tá? O Guilherme Guedes na ordem, o Jean-Pierre, o Léo Pereira, o Léo Gomes, Leonardo Gomes, o Luiz Fernando, atacante, o Guilherme Guedes de novo. Enfim, ainda tem nessa lista aí, tem mais gente, tem o Everton, Cardoso, enfim, foram sete afastados Samuel. O que o Grêmio quer com isso? Sinceramente eu não sei. São jogadores que não vinham jogando, são jogadores que não vinham fazendo parte, desses últimos jogos, dos técnicos relacionados pelo técnico Wagner Mancini, tá? É, não, falei, falei todos aí. Aconteceu ali. Falei todos, falei todos, só não tinha falado o Everton, Cardoso. Alguma coisa diferente tem que acontecer lá no Grêmio, né? Entenderam que foi isso... Não, tudo bem. Eu vou dar só um exemplo aqui, não quero que ninguém me interprete mal. Se ele afastasse Jeromel, Gabriel Chapecó, que agora é Gabriel Grando, Rafinha, bom, são jogadores que estão jogando, entenderia. Posso não concordar, mas, né, entenderia a situação. A partir do momento que são afastados sete jogadores, Samuel, que tem uns aí que nem chuteiros estavam colocando. Outros vendo o jogo só dentro de casa. O Leonardo Gomes ali, coitado do cara, faz dois anos que não chuta uma bola no time principal e já passou por umas 30 cirurgias no joelho dele. Eu, Felipe Bueno, não entendi a decisão. Mas respeito, se tu pensar diferente, se tiver algum outro torcedor do Grêmio... Mas será que não é pra dar uma mexida lá, alguma coisa, uma chacoalhada? Mas o que vai mexer se os caras não estão jogando, Samuel? Que clima fica no Grêmio depois, no dia depois disso que aconteceu? Boa pergunta. Eles têm amigos lá dentro, né? Boa pergunta. Não sei, sinceramente, Samuel. Será que ajuda ou piora ainda? Não sei. Será que dá pra piorar? E que fique claro, Samuel, são diversas decisões envolvendo esses jogadores. Uns nem voltam mais, o outro, que é o GPR, vai ser emprestado para um time da Espanha. O Leonardo Gomes e o Guilherme Guedes, teoricamente, foram liberados para anteciparem as férias, para se reapresentarem o ano que vem em melhores condições físicas. Acho estranho, onde é que eles vão readquirir condição física, treinando. Enfim, essas foram as versões apresentadas pelo Grêmio. O Paulo Miranda e o Everton Cardoso é diferente. Eles não jogam mais pelo clube, mesmo tendo um contrato em vigor. Denis Abraão, vice de futebol do Grêmio, concedeu a entrevista e explicou esses afastamentos. Vamos acompanhar. O elenco fica com 25 jogadores, que é o número que o treinador me pediu para trabalhar esses últimos três jogos que restam para nós sairmos dessa zona infernal e tentar nos manter na zona que nós tenhamos que respeitar com dignidade a história do Grêmio Futebol Porto Alegrense. E é dessa forma que nós tomamos essa decisão. Não que sejam eles culpados de alguma coisa. Culpados somos todos nós. Mas foi uma decisão que antes, tarde do que mais tarde. Este foi o momento que eu entendi necessário e suficiente para fazer o que tinha que ser feito. Olha, Samuel, não sou advogado de ninguém, já que julgamento está em alta essa semana com ampla cobertura aqui na Record TV, não sou advogado de ninguém, nem tenho essa pretensão, mas repito, não consegui entender essa decisão da diretoria do Grêmio e parece que estão acusando esses sete aí de serem os culpados, de serem os errados, de serem os que não estão jogando bem, de serem os responsáveis pelo afundamento do Grêmio na tabela de classificação e o quase afundamento do Grêmio para mais uma disputa de Série B do Campeonato Brasileiro. Mas respeito quem pensa ao contrário e entendo todas as manifestações. Eu, sinceramente, não entendi. Grêmio que ontem foi punido também, teve julgamento lá no STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, lá naquela invasão, Samuel, na Arena, lembra? Aquele jogo contra o Palmeiras, fim do mês de outubro. Mas mesmo com a punição, o Grêmio vai ter a torcida de volta no confronto contra o São Paulo, depois de amanhã, quinta-feira, faltando três rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. O jogo é quinta, oito horas da noite, na Arena, aqui em Porto Alegre. O julgamento foi realizado ontem e definiu que o Grêmio vai ter que atuar com a arquibancada norte, interditada por dez jogos. Ponto. O que é arquibancada norte, Samuel? Exatamente essa daí, ó. Atrás do gol, que fica à esquerda. Atrás da goleira, que fica à esquerda, de quem está acompanhando a partida pela televisão, ou também ali no estádio, né? Onde ficam as torcidas organizadas do Grêmio. O Grêmio já cumpriu três, por aquele efeito, por aquela liminar, né? Que o Grêmio tentou efeito suspensivo e não conseguiu. Então, são mais sete jogos sem a presença de torcida naquele setor. Certamente, o Grêmio vai abrir em 2022, independente da divisão que vai disputar, com aquele setor interditado. Agora, o restante do estádio vai estar à disposição. E você que gosta de fazer tantas perguntas pra mim, eu rebato uma pra você agora. É bom ou é ruim, nesse momento do campeonato, com o Grêmio tendo a possibilidade de quinta-feira ser matematicamente rebaixado pra série B do Campeonato Brasileiro, ter cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta, até quarenta mil torcedores dentro da arena? Eu digo que o Grêmio foi punido com essa decisão. Não é bom pro Grêmio ter torcido lá dentro de campo, né? Nesse momento, não é bom. Não é bom pro Grêmio. Por diversos motivos. Vai ter mais pressão, vai ter vai se o time não jogar bem. Com certeza. Jogadores que não têm bom desempenho recentemente, que o torcedor não tinha o contato de manifestar a insatisfação sem uma rede social, o torcedor vai se manifestar. E se qualquer coisa, Samuel, que aconteça 1% parecido com isso daí, o Grêmio vai encontrar um problema sério. Mas muito sério, não só pros últimos jogos desse ano, mas pra todo o ano de 2022. Se o Grêmio for recorrente, se o torcedor do Grêmio não tiver essa consciência, independente do que acontecer na quinta-feira, repito, possibilidade do Grêmio ser rebaixado existe, já depois de amanhã. Se o torcedor não tiver a consciência, Samuel, e for lá pra fazer baderna, pra invadir, pra jogar coisa, pra fazer qualquer coisa que não seja vaiar, e o vaiar aqui é um direito do torcedor, ele tá pagando o ingresso, ele é associado do clube, ele pode ir até lá e ele pode vaiar, não tem problema nenhum. Mas qualquer tipo de vandalismo, Samuel, o Grêmio vai ter que pagar, e vai pagar caro, se supostamente isso acontecer. E tem outra, né? O torcedor que frequenta aquele ponto do estádio, ele não está impedido de acessar outras partes do estádio. E todo mundo sabe disso, né? Quem tomou a decisão sabe disso. Entendeu? O que está interditado é o setor, né? Não estão proibidas as pessoas de frequentarem. Samuel Vettori é associado do Grêmio, costuma frequentar aquele setor ali. Pois bem, o Samuel Vettori vai trocar de setor, mesmo que tenha que pagar um pouquinho mais, ou que não tenha que pagar, se tiver o ingresso, é uma associação que garanta a ele a entrada sem pagar. Enfim, Samuel. O problema é o sofá da sala, é o sofá que não pode ser usado ali. Exatamente. Aquele espaço ali vai ficar vazio, vão cobrir com bandeiras e tudo mais, mas o restante da arena vai estar liberado. Estou curioso para saber quantos torcedores vão. Me parece que não vai muita gente, Felipe. É a impressão que eu tenho. Será que... Ah, Samuel, é difícil. É difícil. É que tem muita gente que está com esse sentimento também querendo botar para fora, sabe, Samuel? De extravasar, de vaiar, ou até mesmo de apoiar nesses últimos jogos. Porque o torcedor tem as mais variadas reações. Tem gente que ainda acredita, Samuel. Tem gente que já jogou a toalha. Tem gente que vai até lá e vai cantar do primeiro ao último minuto. Tem gente que vai até lá e vai vaiar do primeiro ao último minuto, né? Enfim, é torcedor de futebol. Tomara que tudo aconteça independentemente do resultado. Tomara que tudo aconteça de uma forma pacífica, de uma forma ordeira, de uma forma natural. Se o Grêmio ganhar, se o Grêmio perder ou se o Grêmio empatar esse confronto com São Paulo. O Grêmio ainda vai ter mais um jogo depois contra o Corinthians, que é fora de casa. E a última rodada, Samuel, de novo, é na Arena, contra o Atlético Mineiro, na quinta-feira da semana que vem. Contra o Atlético campeão? Ah, já vai ser o campeão. E pensando na final da Copa do Brasil ainda. Que enfrenta o Atlético. É Atlético contra o Atlético. O Mineiro contra o Paranaense, na final da Copa do Brasil. Digamos que chegue lá na última. Mas não vai chegar. Já vai ser campeão. Já vai ser campeão. Não vai ter como isso não acontecer. Ou seja, o Atlético vem, reserva aqui para Porto Alegre. Qualquer jogador que tiver a mínima condição de enfrentar o Paranaense na final da Copa do Brasil, não vai enfrentar o Grêmio. Sendo que o Atlético já vai ter recebido a taça antes dessa data, Samuel. É muito provável. Muito provável que isso aconteça. Merecidamente, porque o Atlético jogou muito bem durante o campeonato todo. Verdade. E merece também. E pode terminar com dois títulos nacionais. Pode terminar o ano. Pois é. Samuel, o julgamento também foi importante, né? Por um outro fator. Ele puniu o Rafinha. Importante não significa que a notícia seja positiva, né? E ela se torna ainda mais dramática para o torcedor do Grêmio. Eu sei que o Rafinha vem sofrendo críticas aí recentemente. Mas o Wanderson já estava suspenso. O Wanderson é lateral direito. O Rafinha, que também é lateral direito, também está suspenso. Como a gente viu ali, o Leonardo Gomes foi liberado. O Vitor Ferraz já rescindiu o contrato com o clube. Ou seja, o Grêmio não tem lateral direito para escalar na quinta-feira. Joga de lateral direito ou não? E bem? Dá tempo de descrever no BID, será? Lá se a gente consultar o departamento jurídico do Grêmio. Aí a questão burocrática eu não domino muito. O negócio é futebol. Aí deixa para os advogados do clube. Não os advogados. O Grêmio não tem, Samuel. Ou vai um volante improvisado ou vai um zagueiro improvisado. A tendência, inclusive, é que seja um zagueiro naquele setor, tá? Ou pode ser o Juan, ou pode ser o Rodrigues. O Grêmio não tem lateral direito para essa antepenuta. Última rodada do Brasileirão. Olha, parece que a gente não está falando a verdade, que é inacreditável. Com o Grêmio, com o plantel que tem, com o dinheiro em caixa que tem, que está nesse buraco do qual me parece que não vai sair. Mas, Samuel, tudo que eu falo aqui, eu procuro ser o mais transparente com o nosso telespectador. E quem costuma acompanhar o nosso quadro, o nosso bloco aqui, a participação do esporte, já sabe há muitos e muitos tempos que as coisas não vão bem. Você tem alguma testemunha maior a quem está aqui ao meu lado, que é tu. É verdade. Gente, o Grêmio não está bem. Saiu o Renato. Gente, o Grêmio não está bem. Saiu o Thiago Nunes. Gente, o Grêmio não está bem. Saiu o Filipão. Gente, o Grêmio não está bem. Vai sair o Wagner Mancini no fim do ano. Se a gente colocar o Thiago Gomes, ainda que é o interino, o Grêmio teve cinco treinadores em 2021. E nenhum conseguiu dar uma resposta satisfatória. Para um grupo desses. Para um grupo que ganha muito dinheiro, que tem bons jogadores. Enfim, Samuel, são explicações até que são difíceis de passar para o torcedor do Grêmio. Mas é a realidade e é com isso que o torcedor tem que encarar. Não entre em bola dividida com a solução financeira. A vitória é certa, não é mesmo, Ana? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde para você. Saia do desespero, meu amigo. Resolva os teus problemas financeiros agora. Chega de empurrar esse problema para amanhã. Daqui a pouco é Natal e eu quero ver como é que vai estar a tua situação, meu amigo. Vão levar o teu veículo. Eu estou te avisando. Entre em contato enquanto dá tempo. 9-8-3-24-9-2-8-4. A gente reduz a tua dívida em até 70%. Você vai conseguir quitar o teu carro e garantir ele na tua garagem. O banco não vai levar de você. Então, 9-8-3-24-9-2-8-4. Bande uma mensagem agora que a gente está aguardando por você. Mas antes, assista o caso de sucesso. Boa tarde, meu nome é Sérgio. Tive uma dívida com a ONG de R$ 16.700. Com a redução, conseguimos quitar ela com R$ 2.000. É uma dívida muito longa e graças a Deus é tudo certo. Eu recomendo para todo mundo a sua solução financeira. Olha que legal. O Sérgio foi ajudado e você também vai ser. Porque a solução financeira está aqui justamente para isso. Não é, Felipe? Exatamente, Ana. 9-8-3-2-4-9-2-8-4. É a solução financeira ganhando de goleada dos seus problemas financeiros. Internacional retomou os treinamentos após o empate com o Santos no Beira Rio, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O objetivo, Colorado, é conquistar, Samuel. Pelo menos tentar duas vitórias nos jogos que faltam do Brasileirão. Olha que coisa louca essa tabela. Para o Inter faltam dois jogos, para o Grêmio faltam três e para o Juventude faltam quatro. O Campeonato termina quinta-feira da semana que vem. Para o Inter faltam duas rodadas, para o Grêmio faltam três e para o Juventude faltam quatro. Que campeonato bem louco. O Grêmio tem que ganhar todas, o Inter tem que ganhar todas para atingir o seu objetivo, né? É verdade. O Juventude que pode... Tem que ganhar duas de quatro. 50% do aproveitamento. 50%. Uma situação mais confortável, né? Isso. Mas com o objetivo lá embaixo, raso demais, né? É, quem não corre nenhum tipo de risco é o Inter, né, Samuel? Que criou uma expectativa de conseguir essa vaga para a Libertadores. Ah, tem que conseguir, né? E ela ainda é possível, né? O time do técnico Diego Aguirre só volta a campo na próxima segunda-feira, oito horas da noite, e é de novo no Beira-Rio, e é contra o Atlético Goianiense. E como é que trabalha o Aguirre nesses dois últimos jogos, já com esse indicativo, nem indireta, é, né, que não vai ficar, né? Não vai ficar, Samuel. Não vai ficar porque o trabalho não está sendo bem realizado, né? Se ele começasse mal e recuperasse, terminaria com uma sensação positiva. Ele começou mal, tendo que pegar o trabalho do Ramírez, ele se recuperou no meio do campeonato, o Inter fez da metade do primeiro turno até a metade do segundo turno um bom campeonato brasileiro, e o Inter agora está indo ladeira abaixo, né, Samuel? Caiu de rendimento impressionante. Se o América Mineiro vencer nessa rodada, o Inter vai para a décima colocação. Décima! Aí não existe combinação de G6, G7, G8, G9 que vai colocar o Inter na Libertadores. O Inter não está merecendo nesse momento ir para a Libertadores, Samuel. Enfim, sobre o Diego Aguirre, tá, que você me perguntou, provavelmente não vai ficar. Já está sendo feita uma análise no estádio Beira-Rio, e essa análise aponta, e de fato não é, um trabalho bem realizado nesses últimos jogos. Nos últimos 11, são duas vitórias, o Grenal e o jogo contra o Atlético Paranaense, né? E, dessa forma, o Inter passa a ir para o mercado e passa a procurar um novo treinador para 2022. É claro que, publicamente, isso ainda não é admitido, tá, Samuel? Não, publicamente não, o Diego Aguirre é nosso técnico, ele tem contrato com a gente. Enfim, mas o Inter vai buscar, e não está descartado, inclusive, que seja um outro gringo. O nome do Cudê, Eduardo Cudê, ex-técnico do Inter, lá no outro ano, voltou à pauta. E, para finalizar, hoje, 7 horas da noite, tem Juventude em Campo. Juventude no estádio Alfredo Giacone. O estádio vai estar lotado, Samuel, mais de 10 mil ingressos foram vendidos, tem promoção de ingressos, tem pedido da diretoria com uma carta bem-humorada para que os torcedores sejam liberados mais cedo dos seus trabalhos, para que possam acompanhar o time na entrada do estádio e também estarem lá dentro às 7 horas. 7 horas tem muita gente que está trabalhando, né? Eu, por exemplo, estou trabalhando às 7 horas no Rio Grande Record. Mas, o torcedor vai comparecer em grande número e tomar a Samuel, que Juventude consiga um bom resultado. Que, para as pretensões dele, seria muito positivo, mas deixaria ainda mais complicada a situação do Grêmio. Juventude vencendo, deixa a zona de rebaixamento e pula três adversários na tabela de classificação. Até amanhã, meu amigo. Combinado. Até amanhã. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.